O que é a unidade? Pra acabar, putinha, isso é tortura Cês tem que entender que os caras não tem postura Mas tá tudo bem, eu vou avante Trazendo tudo, cês sabem que o flow vem avalanche Mas tudo bem, não é questão do alasca É que esses dois fracassados aqui hoje se lasca Trazendo uma parada diferente Mas infelizmente esses caras aqui são dois incoerentes Esse cara aqui não ataca, então basta Cê falou mano, no diamante eu sou alasca Mano, eu te mando pro inferno soldante Te bato aqui meu mano, pique avalanche E aí, cê tá ligado? Porque está ali bom, eu sou bom, eu brinco Esse é o mica, na frente só paga mico Aí cê tá ligado mano, deixa eu te falar Então cê pode pagar mico, eu tenho mais pra gastar Pode crer, só que agora eu falo aqui nessa partida Mica paga mico, essa é a rima mais ouvida Aê, cê sabe no repercutil é alasca Só que eu mato os dois aqui, é sangue frio É desse jeito, falou de coerência Só que na verdade tá exalando prepotência Aê, cê sabe né mano que agora cês fica na mágoa Só que agora eu bato desse, esse aqui só falou água Falou que é diamante, para de ser feio Eu sou a mina e se prepara, pois é lá que ele veio Cê tem que entender o moleque, aprende Porque infeliz tem que você é fraco e nunca entende Cê tá ligado meu mano, falta conduta A rima ouve, mas você ninguém escuta Quem é você meu mano, eu nunca te vi aqui Tô dois anos fazendo frio, até você aqui Você que não escuta, comigo não se mete Todo mundo escutou, seguindo passou o cotonete Aê, cê sabe né mano que você não é capaz Há dois anos eu rimo, já faz seis anos atrás Ah, seis anos atrás e não tem vez E na parada eu tô aqui ainda faz cinco meses Mas tudo bem, essa parada aqui é divertida Mas meu legado quem sabe ficará pra toda vida Yo, cê tá ligado, rimando seu papo é torto Tá cinco meses aqui, hoje eu mato esse aborto Aí cê tá ligado, meu mano nessa sessão Hoje eu mato o aborto e você aborta a missão Só que não, cê sabe que o Mika senuatura Só que a diferença sua ideia que é prematura É desse jeito mano, a química já respondeu Na verdade suas rimas ainda nem nasceu Nói Nói Nói